Música Isca-loba-loba! Olá pessoas, aqui é o Suarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato, olha só, quem é vivo sempre aparece. É, estamos aqui novamente com o quadro Lenda ou Fato. Para quem chegou agora aqui no canal, o Lenda ou Fato é um quadro onde eu tento desmitificar notícias compartilhadas pelo WhatsApp, YouTube e Facebook. É, notícias não, as fake news. Borotas sem pé nem cabeça que acabam chamando a atenção dos desavisados e que compartilham essas histórias sem comprovar primeiro a sua veracidade. Esse é um quadro mais investigativo. Eu tinha deixado ele de fora do canal porque, para ser bem honesto com vocês, é um quadro que eu não curtia muito fazer. Ele tomava lugar de um vídeo de astronomia que eu poderia postar aqui. Sim, esse sim, um conteúdo que eu gosto de fazer. Porém, devido ao avanço das fake news e da desinformação, resolvi trazer esse quadro de volta ao canal por achar ele necessário. Eu não sei se ele será semanal, quinzenal e assim por diante, mas sempre que aparecer alguma história que esteja gerando alguma comoção e que não passe de uma fake news, irei fazer um vídeo aqui para tentar esclarecer a parada. E um assunto que me motivou a trazer esse quadro de volta é essa coisa envolvendo MMS, uma substância que promete curar o autismo. Se você nunca ouviu falar disso, senta aí que lá vem história. O MMS é uma sigla em inglês para Solução Mineral Milagrosa. É, o nome já dá para levantar muita suspeita só pelo nome. E a sua composição vai coisas como clorito de sódio e ácido cítrico. O resultado dessa mistura é o dióxido de cloro, um forte alvejante que é usado na indústria para branqueamento de madeira. Só para vocês terem uma ideia da força dessa coisa. Esse papo de MMS ser uma solução milagrosa lasceu lá no meio dos anos 90. Um grande divulgador dessa história foi o americano Jim Hubble. E segundo ele, ele usou para curar doenças como a malária e até o HIV. É, mas a verdade é que essa substância é corrosiva e não existe nenhuma evidência de que seu uso traga algum benefício para a saúde. No PubMed, que é um dos principais agregadores de pesquisas científicas publicadas no mundo, só é encontrada uma única menção, a Solução Mineral Milagrosa. Nesse caso, ele se refere a uma mulher de 41 anos que teria desenvolvido uma síndrome de Kikuchi Fujimoto após tomar MMS uma única vez. Essa síndrome causa febre e inchaço nos nódulos linfáticos. E nesse caso específico, ela pode ter sido disparada por um processo inflamatório decorrente do dióxido de cloro da solução. Bom, vamos lá. Por que eu estou falando disso? A solução estava sendo usada aqui no Brasil. Aliás, sendo recomendada por alguns profissionais da saúde, por incrível que pareça. A história veio à tona na grande mídia recentemente após a jornalista Andrea Werner, ativista para os direitos das pessoas com deficiência e mãe de uma criança autista, ter denunciado o livro Curando Sintomas Conhecidos como Autismo, publicado no Brasil pela BV Books e escrito pela americana Carrie Rivera. No livro, Rivera recomenda o uso de MMS. Eu pesquisei sobre a autora do livro e descobri que ela é homeopata. A homeopatia é algo que muitos acreditam ser uma ciência, mas na verdade não é. A homeopatia é uma forma de terapia alternativa pseudo-científica. Você é livre para fazer uso dela, porém, saiba que sua eficácia não é comprovada cientificamente. Se uma pessoa ingere essa solução via oral ou retal, ela pode causar vômito, diarreia, desidratação, prostração e irritação e lesão das mucosas do organismo. Segundo Paulo Ozon, da Universidade Federal de São Paulo, por onde essa substância química passa, há uma destruição de células de tecidos, matando ainda milhares de bactérias, incluindo aí aquelas bactérias que fazem bem para o organismo. O MMS pode causar ainda insuficiência renal, gastrite e úlceras graves. Eu vou ler para vocês o relato de uma mãe para o site Crescer, onde ela descreve a situação que ela passou com o MMS. Ela contou que conheceu a substância após procurar uma psiquiatra, renomada na capital de São Paulo, que insistiu no tratamento. Após um pouco de resistência e até de questionar a médica sobre o real conteúdo do líquido, Maria, aqui um pseudônimo para não revelar o nome da pessoa verdadeira, foi convencida e iniciou o uso nela e no filho. Segundo ela, a médica afirmou que o MMS também era bom para a saúde de forma geral, então ela decidiu tomar até como uma forma de garantia, pois se ela se sentisse mal, interromperia o uso no filho também. Aí ela prossegue dizendo que sentiu alguns desconfortos, como se estivesse com uma virose, e ao procurar a médica, ela a tranquilizou, dizendo que aquilo fazia parte do protocolo. Só que no sétimo dia, quando a dose aumentou para três gotas de cada substância, diluídas em um litro de água, ela passou pelo maior desespero de sua vida. Seu filho ficou extremamente irritado, confuso e começou a convulsionar. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficando alguns instantes sem respirar. Felizmente, ele voltou à consciência. E ela termina o relato dizendo que ela tem total convicção que essas convulsões, essa parada cardíaca foi resultado do MMS. Bom, depois da denúncia feita pela jornalista Andrea Werner, várias livrarias estão retirando o livro de Keb Rivera, que recomenda o MMS das prateleiras físicas e virtuais. Aliás, a Anvisa diz que está fiscalizando com mais rigidez a venda desse produto na internet. Eu vi alguns posts sobre o assunto e vi que algumas pessoas colocam a solução via retal nos seus filhos e que depois observam sair das crianças substâncias que eles julgam ser os causadores dos sintomas do autismo, mas que, na verdade, são pedaços do intestino das crianças sendo expelidos. Já que o produto que é usado em alvejantes, o negócio é tipo uma cândida, pessoal. É corrosivo e está destruindo o intestino de quem os usa. Mas, apesar das evidências de que o MMS é perigoso para a saúde, parece que algumas pessoas querem continuar usando. Eu digo isso tendo como base a taxa de deslikes que o vídeo da Andrea tem no YouTube. Muito provavelmente isso aqui também terá. Galera, cuidado com soluções milagrosas que prometem perda de peso em pouco tempo, cura do câncer e outras doenças. A internet está cheia disso. Isso é charlatanismo. Um alvejante não vai diminuir os sintomas do autismo, muito menos curá-lo. Denuncie em canais e blogs que tentam vender isso. Esse remédio é mais falso que uma nota de R$3. Para quem quiser mais informações sobre o MMS, deixarei o vídeo da Andrea na descrição. Enfim, vou ficando por aqui com esse vídeo. Como eu disse, não sei se vou trazer ele semanalmente ou quinzenalmente. Vamos ver como é que vai ser as coisas. Vou trazer conforme as notícias falsas forem chegando até mim. E vocês podem mandar sugestões também. Se vocês quiserem apoiar esse canal, vocês podem comprar minhas camisetas lá na Ticorri. Lembrando que nessa semana, até o dia 26, se eu não me engano, minhas camisetas vão estar com corte no preço. Elas estão custando R$36,90. Então você pode comprar minha camiseta do Gordon, a que eu homenagei ao Calcega e assim por diante, com praticamente na metade do preço. Tem link aqui embaixo na descrição para as camisetas. Você pode comprar também meu livro do Átomo ao Buraco Negro, que descomplica a astronomia. Se você quiser aprender astronomia de uma maneira descomplicada, você pode comprar meu livro. Tem link aqui embaixo na descrição para comprar ele também. Recomendo que vocês comprem na Amazon, que é onde eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E também, como eu falei no vídeo de ontem, vendemos todos os lotes iniciais do meu projeto Anomaria 914. E em breve eu vou trazer para vocês informações sobre a segunda fase desse projeto do qual eu estou envolvido, que é um documentário sobre vida fora da Terra. E quem comprou aí os ingressos antecipados, aguardem que logo logo vocês vão ganhar aí, receber as contrapartidas. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e astra! Um grande abraço a todos e astra! Um grande abraço a todos e astra! Um grande abraço a todos e astra!